Candidato, obrigada pela presença. Obrigado, senhor. Seu tempo começa agora. Essas perguntas foram enviadas pelo Sintemar. Considerando o acórdão julgado pelo STF, com a manutenção da autonomia universitária para a UEL e para a UEM, e os constantes cortes de verbas promovidos pelo governo do Estado, como o senhor pretende garantir a autonomia da UEM? A autonomia é um direito constitucional e o Conselho Universitário já se pronunciou sobre isso. A nossa administração, ela obedecerá, aliás, ela indicará, ela seguirá as diretrizes que foram determinadas por esse Conselho. Já que ela é justa, ela é necessária para a melhor administração da nossa universidade. Sabendo que o governo do Estado não tem autorizado a contratação de docentes e agentes universitários, nem mesmo para a reposição, qual é a proposta para manter a qualidade do ensino na universidade? A qualidade do ensino da universidade, ela começa desde a sua infraestrutura, de seus departamentos, a qualidade do ensino, os professores que nós necessitamos. Buscaremos medidas para que seja possível essa efetivação dos professores. Então, um departamento forte, que tenha as condições, nós teremos realmente o ensino de qualidade desejado para a nossa universidade. Essas perguntas foram enviadas pelo SESDOEM. Caso o senhor vença a eleição, como pretende manter relacionamentos com os sindicatos que representam os docentes e os técnicos e também o DCE? Todas as entidades, elas são respeitadas pela comunidade universitária. Nossa relação, conforme a pergunta, ela será de diálogo. O fórum, para que haja essa discussão, já que eles representam as nossas diferentes categorias, os nossos servidores, será transparente, diálogo e respeito com todos. Na verdade, essa questão, A situação dos docentes, a situação que nós estamos passando dentro da universidade, esse decreto que reduz nosso T40, a redução do TID, esse envolvimento que nós estamos passando nessa política, ele se torna penoso para a universidade. Teremos um cuidado especial, buscaremos recursos ou forma, dialogaremos com o governo, buscando essa quebra do decreto, né? Ou revogação do decreto, porque uma universidade que não tenha docentes trabalhando, seja penoso essa atividade, já que nós ministramos aula, nós temos pesquisa, nós temos extensão, a qualidade de ensino certamente está prejudicada. Então, buscaremos, de todas as formas, esse é o momento da nossa carga horária. Em relação à qualidade de saúde do nosso, e atenção, saúde mental, que é da nossa área de saúde, nós sempre pensamos na qualidade de vida. Tentaremos, de todos os momentos, e não mediremos esforços para que todos os nossos servidores, tanto docentes, quanto agentes universitários e os nossos acadêmicos, permaneçam com uma melhor qualidade. Essa pergunta foi enviada pelo DCE. Há um documento referente à política de assistência estudantil em tramitação na Câmara de Planejamento do Conselho Universitário. Qual o comprometimento da sua chapa para garantir a aprovação dessa política? A administração da universidade, nós receberemos, os conselhos recebem a proposta da comunidade. Essa proposta, os estudantes encaminhando ao conselho, ela será ouvida, deliberada, e nós votaremos e implantaremos o que for bem decidido. Essa pergunta foi enviada pela comunidade universitária. O que o senhor propõe para a ampliação de vagas na UEM, assim como o aproveitamento de vagas ociosas e o enfrentamento do problema da evasão no ensino superior? A evasão do ensino superior é um problema sério. Às vezes, talvez, uma melhor forma seria, desde o acolhimento aos estudantes, nós mostramos a questão do curso, e observarmos melhor como esses alunos estão ingressando. E a questão de evasão, ela se passa por uma melhoria do departamento. O departamento, às vezes, o estudante, ele precisa de um departamento bem equipado, com infraestrutura, a qualidade de ensino, docentes, a efetivação dos nossos docentes, o que dará essa qualidade? Em relação à solicitação da comunidade, a comunidade externa, nós precisaremos, então, caso necessário seja solicitado pela comunidade, observaremos todos os nossos departamentos, solicitaremos que haja uma discussão, e o departamento, dentro da sua autonomia a ser respeitada, e aos diferentes centros de ensino, tendo essa estrutura, e for ao que o departamento puder oferecer, os cursos puderem abrigar, acolher esses alunos, nós estaremos realizando essa atividade. Agora, se o candidato quiser dar algumas considerações finais? Nós gostaríamos de expor, eu e o professor Leandro, o nosso compromisso com a universidade, nós já temos uma experiência administrativa, já de muito tempo. Nós gostaríamos de falar que toda a nossa campanha e a nossa chapa, ela envolve, né, alguns itens que são, que seria o diálogo importante, a transparência e o respeito com a comunidade. Pensamos muito na qualidade de vida de todos os nossos servidores, pensamos também essa questão de transparência junto com todos os setores e entidades envolvidas, né, tanto sindicatos como o próprio DCE, as representatividades dos seus conselhos, e tomaremos e buscamos uma universidade cada vez melhor para toda nós, para todos nós, já que também somos membros dessa comunidade. Então, no dia 21 de agosto, vote chapa 2, o em de todos, com dignidade, transparência e respeito. Candidato, então, obrigada pela presença. Obrigado pela oportunidade e boa campanha para todos nós.